Começa hoje a operação Proclamação da República nas rodovias que cortam as regiões dos vales do Rio Doce, do Assumo, Curi e Jequitinhonha, nossa área de cobertura. Ações de fiscalização são realizadas pelas Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. Vamos agora fazer um giro com a nossa reportagem para saber como é que está a programação nas principais cidades aqui da nossa audiência. Vamos lá, pode balançar. A manutenção veicular eleva o movimento em 50% nesta loja de alinhamento e balanceamento. Verificar as condições dos quatro pneus e não esquecer de calibrar o estepe são dicas importantes na hora de aproveitar a folga para os que vão emendar os quatro dias de feriado prolongado. É muito importante nessa época a pessoa estar fazendo a manutenção do seu veículo, principalmente com as chuvas agora dessa época, observar bem os pneus, o estado dos pneus, freios, suspensão em geral. Tem um serviço que é muito prático e rápido, que é o alinhamento e balanceamento do carro, que através desse serviço é que a gente identifica o defeito do carro, as peças de reposição. Com o mercado de manutenção aquecido, serviços da parte interna do motor, óleo e resfriamento não podem ser esquecidos. Qualquer imprevisto pode atrapalhar o passeio. O óleo é um equipamento importante também para você estar olhando nessa hora. Olhar a água do radiador para não superaquecer na viagem. Geralmente eles fazem viagens muito longas e pode acarretar um problema no motor no meio da viagem. Para quem vai pegar a estrada e aproveitar o feriado prolongado de Proclamação da República, deve ficar atento também à documentação do veículo e seguir à risca as orientações da Polícia Rodoviária Federal. A gente está atento para que a gente possa reduzir o número de acidentes, o número de trânsito, tendo em vista que provavelmente as rodovias vão ficar mais cheias. As pessoas procuram viajar e nós estamos a postos com todos os nossos policiais em escalas de plantão para poder fiscalizar e tentar evitar esses acidentes. Uma avaliação do automóvel para saber se o veículo está pronto para embarcar em uma nova viagem foi o que fez este motorista. Evitar acidente, evitar a prensão do veículo, sempre é bom manter com os documentos, o veículo tudo em ordem, né? Bom para a gente e bom para as outras pessoas. Além do aumento do fluxo de veículos de passeio, de carga, motos e ônibus, nas rodovias federais e estaduais, a partir do dia 21 de novembro, a documentação do veículo e o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, passa a ser exigido. Os proprietários têm que atentar a questão do veículo, o veículo tem que fazer a revisão para ver se freios está ok, pneus, amortecedor, para que não tenha um acidente devido a problemas do veículo. Tem que verificar a documentação do veículo também, lembrando que a partir do dia 21 de novembro, então, a partir da semana que vem, vamos precisar aqui em Minas Gerais do CRLV 2022, então o documento do carro tem que ser 2022, o condutor tem que ser habilitado na categoria daquele veículo que ele está dirigindo, ele tem que estar descansado, não cometer infrações de trânsito, principalmente, não ingerir bebida alcoólica, não ultrapassar em faixa contínua e manter uma velocidade segura, não exceder o limite de velocidade. A operação que começou à meia-noite desta sexta-feira vai até às 11h59 da noite do dia 15 de novembro. A prioridade desta operação é com a segurança da família. Todos os feriados nós estamos aí, nosso objetivo maior é a diminuição de acidentes, principalmente, diminuir o número de mortes e o número de feridos, que é o nosso principal objetivo. Estamos aí nas rodovias para que a gente possa cumprir essa meta e que todos possam curtir o feriado e voltar para casa tranquilamente. E agora, vamos para o Vale do Aço ver como está o movimento nas rodovias com a Gisele Ferreira.